Let's get it, ok, 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 uau Easy, Nike, Jordan, yeah, fica longe do meu pé Hoje eu laguei minha pita solteira porque ela pisou no meu izi Pisa no meu coração, só não pisa no boot se não for o bicho Peguei um Jordan na bloca e reflete toda vez que batia o flash Era pra eu, já tá rico, mas gasto em boot a metade do cash Hoje eu laguei minha pita solteira porque ela pisou no meu izi Pisa no meu coração, só não pisa no boot se não for o bicho Peguei um Jordan na bloca e reflete toda vez que batia o flash Era pra eu, já tá rico, mas gasto em boot a metade do cash Só não pisa no meu boot, só não pisa no meu boot, ok Só não pisa no meu boot, só não pisa no meu boot, ok Só não pisa no meu boot, só não pisa no meu boot, vem Só pisa no meu boot, fez escolha entre ela e o tênis Aí que começou a confusão, botei o izi pra dormir na cama Botei a beat pra dormir no chão, fez escolha entre ela e o tênis Aí que começou a confusão, botei o izi pra dormir na cama Botei a beat pra dormir no chão, hoje eu laguei minha pita solteira Porque ela pisou no meu izi, vem Pisa no meu coração, só não pisa no boot se não for o bicho, ok Peguei um Jordan na bloca e reflete, toda vez que bate o flash Era pra eu, já tá rico, mas gasto em boot a metade do cash Só não pisa no meu boot, só não pisa no meu boot, só não pisa no meu boot Só não pisar 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 no meu boot Easy, Nike, Jordan Yeah, fica longe do meu pé Easy, Nike, Jordan Yeah, fica longe do meu Let's get it! Let's get it! Ok Ok Ok, ok Ok, ok Ok, let's get it! Sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vão dizer que tudo é sorte Mas é talento do trabalho Quem nasceu pra ser patrão Yeah, nunca vai ser funcionário Yeah, joga na conta Yeah, joga na conta Uau, uau Todo meu cash Cama pra mama Yeah, o resto da gente investe Yeah, esse ano eu fico rico Olha que ainda sou novinho Mas hoje é dia de show Mandando umas beats pro meu camarim Sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vão dizer que tudo é sorte Fazer talento do trabalho Quem nasceu pra ser patrão Yeah, nunca vai ser funcionário Nunca precisei pisar em ninguém pra me sentir melhor Nessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no coin Independente de eu ser de menor Fazendo certo ou fazendo errado Eles vão falar mal Mas dane-se os haters Não me ajudou e quer vir dar palpite Só quer resultado Mas sem trabalho sei que não existe Não fez o começo nem a metade Mas já tá pensando no fim Tive que fazer o que eu nunca fiz Pra viver o que eu nunca vi Ok, ok Sempre lidando com flash Acostumado com foto Ando fazendo dinheiro Mas nunca perdendo foco Vão dizer que tudo é sorte Mas é talento do trabalho Quem nasceu fácil patrão Yeah, nunca vai ser funcionário Sei que vão dizer que tudo é sorte Casa pra mama Ouro no pote Ok Sei que vão dizer que tudo é sorte Casa pra mama Ouro no pote Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Prazer cabelinha, mais conhecido como mestre É que eu já passei no teste Se tu quiser peitar na minha guilda Cê já sabe o que acontece É capo Gata gelo não consegue É capo E bermuda se moscou É capo Purgatório se moscou É capo Mano é capo É na moral Pego todo no dia do seu quintal Quando eu passo ela Faga pau Dois chaves em de calça Angelica Eu rujo de doze Yeah Não adianta vim gastar gelo Cê não escapa nem se for as doze Yeah, yeah, yeah Pulo em cima da faca e tole Acho que isso é medo de mim Ninguém refleta, todo mundo corre Eu sou o teor do Zé Carrinho Se um cai a gente já socorre Nel do meu fica pra trás Nel do meu fica pra trás Yeah, yeah, yeah Vem! É na moral Pego todo no dia do seu quintal Quando eu passo ela Faga pau Dois chaves em de calça Angelica Da hora legal É na moral Pego todo no dia do seu quintal Quando eu passo ela Faga pau Dois chaves em de calça Angelica Eu rujo de doze Ainda pago fardo nessa cena Ela me pede quadiguinho Acha que eu sou dono da garena Ela me pede mais skin Falo Não, ela me acha ignorante Te manda até um presentim E faço você vira diamante Hoje eu tô brindado De colete e quatro Escote formado Nelga me pega Farto me equipado Farto mente amado Se eu pega WMP Esse campeão já azeda Se veio de rato Minha mina explodiu Pum Esse cara é boot como pode Sereia sala com mais de dez quilos Tá na hora de voltar pro lobby É na moral Pego todo no dia do seu quintal Quando eu passo ela Faga pau Dois chaves em de calça Angelica Da hora legal É na moral Pego todo no dia do seu quintal Quando eu passo ela Faga pau Dois chaves em de calça Angelica Da hora legal Tchau Tchau